Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E, pra quem não sabe, eu e o Ramon fizemos outro desafio e dessa vez eu perdi uma MD-10 pra ele no X1, no LOLzinho, tá? Eu não tô com a gravação do X1, vai sair no canal lá do Players Sem Regras, então vocês passam lá pra assistir pra ver o Ramon roubando, porque o Ramon roubou nesse duelo. Então, eu tô dando uma deixa porque da outra vez ele perdeu, ele teve que tomar uma alvada na namorada dele. Então, pra não ficar aquela coisa injusta e tal, então eu resolvi dessa vez dar-se um óleo pra ele e eu que vou ter que pagar a prenda dessa vez. E qual que é a prenda da vez? Vamos ter que dançar na boquinha da garrafa. É, a gente tem essas ideias de merda, mas é isso aí. Tem que passar vexame no YouTube, então o negócio é esse, beleza? Bom, como vocês sabem, o YouTube tem um problema sério com música, segundo direitos autorais, então não vai dar pra deixar muito tempo dançando, porque senão o YouTube cracha o vídeo e lascou, tá ok? Então, espero que vocês gostem. Se não são inscritos, se inscrevam e vamos dançar! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom, é isso aí, pagando um mico, né, como sempre. Mas ainda se agrada o negócio, o negócio é... Vamos ter que fazer o outro se ferrar em alguma coisa. E espero que tenham gostado. Tem que ser curtinho, porque senão o YouTube cracha a gente. Mas já passei vergonha demais por hoje, não é? Então, a gente se vê no próximo. Ramonzinho, se prepara, hein? Fui! Tchau, tchau!